Como é que é o teu nome? Para aí, vou tomar garçosa, és muito corajosa, merda. Live? Nem live, é vídeo, depois passa. O Lucio não quer o cara, ele vai parar. Cuidado aqui com esse coisinho. Oi, quando uma mulher cobradora, ele vai parar. Vai parar, vai parar, vamos. Bebê, eu sou a Neta e na Rara, vem desse lado, vota o dinheiro na tua cobradora. Olha lá uma mulher, com garra, é cobrada, é cobrada, vamos aí. E lá da caixa? E lá da gorda? É o mais certo. É o mais certo. Espera, eu vou deixar. Ora, vai ter que ouvir essa porta. Não me inscreve, oi. Eu sou a Marlene Antonio Fernando, sou do elenco da 5. Toma. Quem quiser, você não pode morrer, só me dê uma cobradora. Muito obrigada, minha bonita. Espera. Eu não vou cobrar, dá uma corra, pára, é um carro para lhe dar, não se obriga a minha multa. Mulher tem 15 anos, ele não gostou, dependendo do homem, merda. Não, 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 não.